Primeiro Beijo de Raven na Série O primeiro beijo de Raven na série aconteceu no episódio Outubro Off Control, com o personagem Devon Carter, que se tornou seu interesse amoroso recorrente episódio sobre moda sustentável. Em um episódio, Raven e Chelsea tentam lançar uma linha de roupas recicladas, abordando o tema da moda sustentável episódio musical especial. Chi Hoa de Tu Audition é um episódio especial, em que os personagens competem em um concurso de talentos, destacando ainda mais os talentos musicais do elenco Participação de Celebridades. A série contou com participações especiais de várias celebridades, incluindo os cantores Liu J e Sheetha Giros, ampliando seu apelo personagem de Edi. O personagem Edi, interpretado por Orlando Brown, era conhecido por suas habilidades musicais e sua aspiração de situações.